e fala galera do youtube beleza tudo bem com vocês estamos iniciando mais um episódio aqui da nossa série de farm simulator 19 aqui na fazenda bacuri eu já terminei de fazer a facilagem lá na fazenda lá eu não enchi o silo todo porque tava dando muito trabalho lá para cuidar para terminar de compactar lá mas ficou bacana vou mostrar lá para vocês lá é já coloquei os caras aqui para colher adiantei o tempo que experiência é calmeiro já coloquei os caras aqui para colher estão trabalhando belezinha mostrar aqui para vocês aqui tô finalizando essa missão aqui graças a deus essa missão que não acaba nunca cara aqui ó vou mostrar pra vocês aqui primeiro como ficou na sua cidade aqui ó limpei que tudo tinha caído aqui ó aqui do lado aqui limpei aqui limpei aqui a lona ficou meio bugado aqui mas tá bom ó tá tudo limpinho deixei até o trator aqui tá tudo suja tudo suja aqui negócio de compactado ali de juntar né no caso e aqui tá a silagem subir aqui em cima tem muita silagem aqui e no vídeo de hoje nós vamos iniciar o negócio lá da mistura perfeita então é vamos pegar um trator aqui e se não e se não a e não tá preço não tá bom pra venda tá trator parado na fazenda né cadê o t7 achei que é do t7 ver se tem uma carretinha aqui bom era pra ter uma carretinha aqui né só não sei aonde agora assim onde é tá não deixa o t7 que já tá engatado num trator lá deixa o t7 que eu sei onde tem uma carretinha já engatada com um trator aqui quer ver aqui ó bom primeiro nós vamos pegar a palha né vamos pegar as duas carretinhas dessa aqui de palha eita tem trigo aqui cara despejar aqui para as vacas olha o tamanho das vacas as galinhas que é é sujo né trigo vou pular no silo não dá nada não mas vem esse aqui hein colocar esse aqui lá no silo lá a gente pegar a palha para a gente começar a fazer a mistura para as vacas aqui a comida das vacas esse vai despejar aqui ah mas não ia aparecer o ícone despejar né não tava selecionado da ferramenta aí ó pegar aqui vamos pegar um pouquinho de palha a gente tem trigo aqui cara o negócio é esse era para ter trigo aqui nesse 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 silo aqui não cara falha falha acho que essa carretinha é vinte e um mil litros exatamente ó vinte e um mil litros o neblina cara tá às sete e quinta da manhã vamos ver onde que a gente vai descarregar a palha palha vale eu acho que é estraucos estraucos sei lá vamos descarregar aqui marca dele para descarregar ah viu só não aparece o ícone dela o ícone 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 dela aqui mas aparece o quanto tem lá ó só isso vamos buscar mais uma carretinha de palha depois a gente pega duas de capim e o restante de silagem a gente deixa eles lá fazendo a colheita colheita do milho tá que tá rendendo a colheideira a colheideira já encheu de novo a a fente parece que já tá enche tá cheia de novo lá aí deixa eu vamos lá descarregar e no próximo episódio nós já vamos comprar nossas vaquinhas vamos comprar nossas vacas aqui vamos ver eu acho que vou gastar esses quatrocentos mil tudo em vacas tudo em vacas ah esqueci que tem um FL né ah não tem necessidade de eu chegar lá não beleza ah não tive uma ideia não mas eu acho que vai bugar não vai acho que vai não beleza vamos lá pegar agora dois de capim pegar duas de capim pra gente tá mexendo lá na mexendo lá mexendo não né se bem que aqui vai muita coisa depois eu vou pegar o caminhão pra me fazer isso é capim agora é capim agora legal né ó tô achando que eu vou colocar um funcionário pra fazer esse serviço aqui você vai ver que vai dar certo pra fazer a mistura perfeita aqui pra gente ou não né será que aqui não vai capim ah é capim virado cara ei beleza aí fica bom o engraçado que no fs 17 aceitava capim o engraçado que no fs 17 aceitava capim que bacana hein agora ficou cheio mas mesmo assim vamos é colocar o silage lá né pra deixar o silage lá depois a gente coloca o que faltar lá peraí só chegar e descarregar aqui deixa eu ver o nome daquilo lá não vai falar né vamos lá pegar a silage depois eu descubro o que que é que lá se é o capim virado se é outro tipo de cultura deixa eu só dar uma passada lá deixa eu só dar uma passada lá ver o nome direitinho pra mim pesquisar aqui pra mim já já resolver esse probleminha aqui deixa eu ver rei bom pesquisei aqui em rei é feno feno? estral feno cara bom bom eu acho que é de capim seco virado né se for o peno de palha palha a gente já colocou onde a gente tá indo só tem que pegar é o a silage lá agora tá ficando louco da cabeça beleza chegar aqui pegar nossa máquina deixa eu só descobrir isso aqui aí pegar nossa máquina aqui ligar ela e começar a encher né é só os trabalhos cara já tem uma cara que esse trem tá cheio peraí vou só dar uma uma conferida lá só dar uma passada rápida aqui pra ver o que que tá acontecendo é menos é menos e menos mais a menos é menos aquele sim não é menos é menos é menos Vai lá A gente fica parado o resto do dia Aqui Vamos lá E vamos embora Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos atender Vez Siento Bưới Ela é tão achando que eu vou dar uma adiantada Vai ficar rápido aqui o vídeo pra vocês, beleza? Já já eu volto aí com vocês Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau